Marida, tô louca, tô louca, tô louca, tô louca, tô louca, tô louca, tô louca Mandelão, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço e pega boladão Ah, ah, já deixou de pôr teu taco, foda-se E levo todas pro colchão Um pote pra não rasteira E que tu tá louca, tá favela E que eu tô louca, tô louca Cura de braço, outro que não encontrou ninguém E que tu tá louca, tá favela E que tu tá louca, tá favela Cura de braço, outro que não encontrou ninguém